Simão Pedro, outura Jesus e recodade Ia Jesus, outura jorvado, outura e recodade de amedo Caifaz, jorvara não Jesus, outura jorvado e medude Ducadre não em medo, outura Jesus e recodade Não caifaz, uaigá Mar Pedro, outura turemonobaito Ia Jesus, outura jorvado, outura tuyebu, outura cefaz, uaigíde Tôra Pedro, ai Mar Ducadre não em mudou faz oito, darud, Pedro e Martins Ducadre não em mudou faz oito, outura Pedro e Martins Mar Ducadre não em mudou faz oito, aúra Ia Jesus, outura jorvado, outura e coriaki Mare Pedro acore Boro, imi carrega Bi acure ei Du quadrino utugareg Nautugubaygareg Ere jorugo nono Non baitada Nono eretaiada non jorutabo Tutu varudu jau Nono Pedro Urutuburedo non jorude Tutu varudu nono ebo jamedu Anas unarare jesuide Jorugo are dibe bagai Acore Cabadiba are boi erdoadão Jesus acore Icario adarubiado boi epidi maricudo Boi ame do boi me ardure Iri boi erdoado di ui wadarude Iri boi erdoado judeodogareg Bato po iubai de artada Iri boi erdoado pa okurileu Waitada Boi erdoado po itai Tu me arduo i wadarude urgato Cochare Anas unarare mai godu i Iri boi bagai Anas unarare non me ardure Iwadarude ugei E magare eduari Iwadarude Jesus macorainu dukede Iatugubaygare urubueta jesuide Dukedere macore jesuide Acore Acago cabaina Aura judeodogia E nomeia macu Pao curireu aivugia E imidira curireu Batara de pag Boi imidira curireu Nureema Pi Anas unarare mai godu Ducede, a vuboe é vie, no iuadaro pregareldi, mar iuadaro pregareldi, codibare boeto ai. Ducede, anas urtugubaygarege, edu jesuireko caifaz ai, jesus karnakogo kimore pua porugado. Caifaz, no ura judeu dog, no mea macopao kurireu aivug e miidera kurireu nureema. Pedro, vacode a kimore nono de Oroquai. Iaage emagoredi. Ia jesuirejo do adao karnakogriakim. Mare pedro, a kore. Boro, imi karega. Noni a caifaz, utogarem makore pedro di diamedo, a kore. Iaudure ae jesus apo, toro a liveira iguro kedi. Pedro uribidia kadoo, imedo uoben ureema. Mare pedro, a kore. Boro. Chare rore puku, kagariyaku do godure, duke derugado. Boro, imi karego. Boro, imi karego. Obrigado.